Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o seguinte, não cometa esses erros que eu cometi quando estava trabalhando, tá bom? Nós vamos falar disso já já. Antes de eu dar continuidade falando sobre esse assunto, eu peço a vocês que não é inscrito no nosso canal que se inscreva, ativa o sininho das notificações para quando saírem vídeos novos, o YouTube recomendar para vocês dizendo que já saiu mais um vídeo no nosso canal, tá bom, gente? Só lembrando, gente, que é vídeo todos os dias aqui no nosso canal. Então compartilha esse vídeo que vocês estão vendo e outros vídeos que tem aqui no nosso canal, tá bom? Compartilha aí para os teus amigos, amigos do trabalho, para que eles também possam interagir aqui com a gente, tá bom, gente? Então feito isso, eu vou estar conversando com vocês a partir de agora e falando para vocês, não cometa esses erros que eu cometi quando estava trabalhando, tá bom? Então vamos lá, gente. Primeiramente, talvez você esteja se perguntando, Adelmo, mas que erros são esses que você quer falar para a gente para que nós não possamos errar? Um desses erros, gente, que eu quero falar com vocês é sobre a questão de validade. Mas como assim, Adelmo? Deixa eu explicar para vocês melhor, tá bom? Quando tiver, olha só, preste atenção no que eu vou estar passando para vocês nesse vídeo. O primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é sobre a questão de validade. Mas como assim? Eu vou explicar para vocês, tá bom? Gente, eu não sei se na sua sessão tem produtos para se vencer. Eu não sei se você pegou um caderninho lá, tá? Pega um caderno lá, coloca lá as datas que estão próximas de se vencer. Então, gente, quando, olha só, quando os teus produtos estiverem faltando aí aproximadamente de 15 a 10 dias para se vencer, pode ser mais, entendeu? Com o mês, comece a trabalhar os seus produtos com o mês. O que é que acontece? Tem 30 dias, vamos lá, 30 dias para um produto se vencer. O que é que você vai fazer? Você vai pegar esse produto que com certeza vai estar no caderno ou em alguma folha aí, ou num aplicativo do teu telefone, na agenda, não sei, em qualquer canto aí, para que vocês não possam esquecer a data desse produto. Então, vamos lá. Vamos supor que tenha um produto lá para se vencer daqui a 30 dias. O que é que você vai fazer? Você vai anotar esse produto lá, colocar a quantidade e o vencimento e quantas unidades tem para se vencer. Fez isso? Tranquilo. Chega para o teu encarregado e diz o quê? Olha, temos produtos para se vencer. Se for mais de um, você fala que tem produtos para se vencer. E falta 30 dias para se vencer. Você passa para o seu encarregado. Você está fazendo a sua parte, passa para o seu encarregado. E daí, você comunicou ao seu encarregado, comunique também ao seu gerente. A mesma comunicação que você fez com o seu encarregado, comunique para o seu gerente. Entendeu? Por quê? Porque ele vai estar ciente dos produtos que estão para se vencer, a quantidade e o vencimento. Beleza? Então, fez isso? Passou aproximadamente uma semana, vai lá de novo e cobra a ele novamente. E aí, mandou um e-mail para que os produtos venham a ser rebaixados. Vai para o teu gerente. E aí, qual é a ação que vocês estão fazendo? Já mandou um e-mail para que aqueles produtos não venham a ter quebras? Falou para o gerente, falou para o encarregado. Tranquilo, você está fazendo a sua parte. E isso, gente, vocês vão fazendo o quê? Vocês vão atualizando a quantidade dos produtos. Entenderam? Se o seu gerente for mandar e-mail, a mesma quantidade que está no seu caderno, tem que ser a mesma quantidade que você vai mandar para o seu gerente. Para o seu gerente e para o seu encarregado, para que eles possam pedir preço para poder ter rebaixa. O que é que acontece? E assim você vai fazendo, gente. Você vai fazendo, você vai fazendo até ter uma ação. Que a ação é até o seu produto ou os seus produtos rebaixarem ou então o preço ter diminuído. E você vai lá, coloca uma exposição, coloca um preço bem em destaque mesmo para que os produtos venham a vender. Se por acaso os produtos não venderem, pelo menos você fez a sua parte, que foi fazer o quê? Comunicar ao seu encarregado e ao seu gerente. Olha só, é a partir daí que eu vou falar para vocês que não cometa os erros que eu cometia. O que é que eu fazia? Gente, quando faltava aproximadamente, olha só. Quando faltava aproximadamente 3 dias, 2 dias estourando, o que é que eu fazia? Eu ia lá e falava para o meu gerente e para o meu encarregado. Olha só, vamos supor, tem 15 unidades de um produto aí para se vencer. Aí ele perguntava, é para quando o vencimento? Aí eu falava, daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, de 2 a 3 dias para se vencer. Sabe o que é que ele dizia? Infelizmente eu não posso fazer nada. Porque você avisou em cima da data. Então, gente, quanto mais, quanto mais tempo você avisar, é melhor. Observe que eu avisava com 3 dias, de 3 a 2 dias para o produto se vencer, e ele não tinha como fazer mais nada. Por quê? Porque o produto estava em cima para se vencer. Ou seja, se vocês estão chegando para o encarregado de vocês, se vocês estão chegando para uma liderança de vocês, faltando 5 dias, 4 dias para o produto se vencer, provavelmente eles não vão poder fazer nada. Sabe por quê? Porque eles precisam de dias, ele precisa de um tempo para poder mandar e-mails para as pessoas lá, para eles poderem analisar e provavelmente aprovar a rebaixo. Se você manda faltando 3 dias ou 2 dias, você fala para o seu encarregado, para o seu gerente, como é que eles vão mandar e-mail para os produtos rebaixarem? Então, é isso que eu estou falando para vocês, gente. Não deixe para avisar em cima da data dos produtos que está para se vencer. Entenderam? Faltando 30 dias, gente, faltando 30 dias, 25, 20 dias, 15 dias, 10 dias para se vencer o produto, chega perto do seu gerente, chega perto do seu encarregado, comunique-o para que possa ter uma ação aí e vocês não sofrerem. É punições por não ter avisado antes que os produtos iriam se vencer, tá bom, gente? Então, esse foi um dos erros que eu cometi quando eu estava trabalhando no supermercado, entendeu? Que eu avisava muito em cima e muitas das vezes não tinha como fazer mais nada, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês aí, gente, nesse vídeo, nesse conteúdo e que se eu estou ajudando vocês nesse conteúdo, deixa aqui embaixo nos comentários que com certeza eu irei ficar feliz por estar ajudando pelo menos uma pessoa, tá bom? Então, gente, deixa o teu like, que o teu like é muito importante para o crescimento do nosso canal. Então, se você não é inscrito, gente, no nosso canal, se inscreva-se, ativa o sininho das notificações para quando sair vídeos novos o YouTube recomendar para vocês dizendo que já saiu mais um vídeo no nosso canal, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe vocês e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.